Nesse vídeo eu vou mostrar pra você 3 airdrops no Telegram que estão iniciando agora fora do radar, desconhecidos, porém indicados pelo FreeDrove. Lembra do FreeDrove? Lembra do airdrop lá do FreeDrove que tá rolando ainda? Sim, esses 3 airdrops que eu vou te mostrar aqui foram indicados por ele, então eu vou mostrar pra você que está iniciando e airdrop é assim. A melhor parte pra você começar é no início dele, tá legal? Então me acompanha até o final aqui desse vídeo. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir pra tela do meu computador pra eu mostrar esses 3 airdrops pra você, eu vou deixar o link também deles abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá legal? Faz o seguinte, se você é novo aqui no canal tem um botão embaixo desse vídeo, tá vendo aí? Clica nele e se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado cripto que vem mudando vidas, tá? Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e ó, likezão no vídeo pra fortalecer, beleza? Você já sabe que aqui no canal eu só trago os airdrops que tem empresas grandes por trás. Por exemplo, né? Eu só falei aqui, eu só falei da X Empire depois que a Bloom recomendou ele. Depois que a Bloom recomendou ele lá, parece que tem uma parceria com a Bloom, tá? Eu só falei desse airdrop agora da Binance depois que a Binance soltou oficialmente o airdrop. Eu só falei da Lost Dogs porque é um airdrop da Notcoin. Eu só falei da Trace porque é da Gala Games. Então assim, eu só trago airdrops, por exemplo, a Bloom, só falei da Bloom aqui no canal porque tem Binance Labs investindo, Katzen, Binance Labs investindo. Então assim, eu só trago aqui no canal os airdrops que tem algo por trás investindo, a indicação de algum outro grande airdrop, tá? E por isso que eu decidi trazer esses três airdrops aqui no canal porque são airdrops parceiros do FreeDurov, tá? Então antes da gente começar, já falei aí pra você se inscrever no canal, beleza? E eu vou te convidar pra você poder fazer parte da minha comunidade no Telegram, tá? Comunidade gratuita e aberta, comunidade Viver de Cripto. Se você ainda não está aqui, entra, tá? Já tem uma galera aqui trocando ideia, falando sobre os airdrops, né? Se você está por fora, o link vai estar na descrição, procura aí que você vai encontrar e entre na nossa comunidade Viver de Cripto. É gratuita, é aberta pra gente poder trocar ideias, tá? Então está aqui a galera falando aí, ó, dessa alta do Bitcoin agora que está acontecendo, né? Aqui você fica sabendo de tudo, sempre posto aqui, ó, enquetes, todos os airdrops que eu venho fazendo, então todas as novidades, vídeos novos, você vai ficar sabendo aqui, né, na nossa comunidade. Ah, Jefferson, não tenho tempo, cara, de acompanhar comunidade, né? Muita gente falando, muita conversa. Tem um canal no Telegram só de avisos dos vídeos novos, dos conteúdos, das novidades do mercado, tá? Pra você que não tem como acompanhar conversa, não tem paciência. Então, tem as duas opções pra você entrar aqui, os links vão estar na descrição e também no primeiro comentário, beleza? Então, bora lá, tá? Primeiro airdrop que eu quero mostrar pra você é esse daqui, ó, Sedekstep, tá? Lembrando que são esses três airdrops que eu vou mostrar pra você, eu acabei de entrar neles, tá? Então ainda não estou muito familiarizado, né? Tô ainda vendo como é que funciona, mas, cara, tem que trazer o mais rápido possível pra vocês iniciar também, tá? Então, Sedekstep é o primeiro airdrop aí, né, que foi indicado lá pelo FreeDurov, tá? Aqui, você tem essa parte aqui, deixa eu dar uma recarregada na parte, parece que travou aqui, né? Deixa eu recarregar o airdrop aqui, tá? Você tem várias formas de farmar o token, eu acho que vai ser o token, tá? CDXP, tá bom? Que é o token aí do airdrop Sedekstep, tá? Então você tem várias formas de farmar, você vê que ele tá carregando aqui, né? Eu tô com o usar drops aberto aqui, deu uma pesada aqui no Telegram, né? Ó, deixa eu clicar aqui, tá vendo? Então, você tem aqui essa parte de farmar, eu creio que você tem que equilibrar essa, ó, essa agulhazinha aqui, né? Então, basicamente é isso, você vai clicando também aqui, ó, vai dando uma equilibrada no negócio, tá vendo? Tem essa parte aqui que você farma aqui, não precisa tirar o som, né? Pra não ficar incomodando esse barulhinho chato, né? Aqui você tem como fazer esse farmzinho, tá? Aqui você tem as tasks pra fazer também, tá bom? Tem várias tasks aqui, né? De se inscrever lá no Telegram, aquela coisa toda, tá vendo? Eu já entrei aqui no canal do Telegram deles, tá? Então, deixa... opa, já revelei o outro aqui sem querer, né? Acabou que fechou aqui o airdrop, né? Deixa eu ver... Deixa eu abrir ele novamente aqui, tá? Ó, abri ele novamente aqui, então tem as tasks, ó, você vê que eu já fiz uma aqui, ó, check, tá? Mas acabou saindo, né? Acabou que quando eu cliquei saiu do airdrop, isso daí eu não achei legal não Então tem as tasks aqui pra fazer, pra acumular mais pontos, mais pontos ou token Eu acho que essa sigla aqui parece ser do token, tá? CDXP, né? Que é CDXTAP Eu acho que é o token, tá? Então você vai fazendo todas as tasks Você vê que eu não fiz quase nenhuma ainda porque eu acabei de abrir o airdrop E já tô trazendo pra você aqui no canal, tá? Aí você tem aqui a opção de farm também Eu já tô farmando aqui, ó, 96CDXP Que é o token, ó, fica rodando esse farmzinho aqui Aqui tem um tempo também de farm, ó, né? A cada vez que terminar esse tempo você vem aqui e dá o claim Pra resgatar esse farmzinho aqui pra você desses tokens, tá? Tem essa parte de pool aqui também Né? Que você pode fazer É, e você pode convidar pessoas também aqui, ó, tem um link pra convidar pessoas E tem ali, ó, esse rank aqui, né? De leaders E aqui, né? Eu mutei, né? O jogo pra não ficar fazendo esse barulhinho chato aí, beleza? Então você pode ir farmando aqui Nessa opçãozinha Já tem o 150CDXP aqui, tá? E, ó, mais uma batalha aqui, né? Aqui depois eu vou entender melhor como que é esse lance aqui, tá? Dessa batalha Centralizada e descentralizada, né? Depois eu vou entender melhor como que funciona aqui Eu ganhei 150 tokens aqui nessa batalhazinha, tá? Então depois eu vou dar uma procurada pra entender melhor, tá? Mas tem bastantes, bastante tasks aqui pra gente fazer, beleza? Então o CDXTAP é o primeiro Segundo airdrop que eu quero mostrar pra você é esse daqui, ó Acabei postando antes, né? Holdcoin, cara Que também é parceiro lá do FreeDurov, tá? Esse airdrop aqui Você vai clicar no link aí Vai abrir ele Você pode ir clicando aqui pra ir acumulando alguns pontos, tá? Você tem aqui Aí vai caindo essas moedinhas, né? Vai farmando Você tem aqui esse post aqui Pra você poder dar um up no negócio aí, né? Deixa eu voltar aqui Porque tá um pouco pesado aqui Que eu tô com vários airdrops abertos Você tem aqui a parte de convidar amigos também, né? Você tem aqui a parte de earn Onde você vai fazendo, ó Por exemplo, check-in diário Pra você poder acumular pontos Tá bem pesadinho aqui o airdrop, né? Deixa eu ver se abre esse check-in diário aqui Ó Deu o claim aqui, né? Ganho mais uns diamantezinhos, tá? Nesse check-in diário Deixa eu voltar aqui Ó, play now Já enviou para um outro airdrop aqui, né? É um airdrop indicando o outro Deixa eu voltar pro nosso airdrop aqui Que a gente tava, tá? Então você tem aqui a parte de earn Conforme eu falei, né? Eu já fiz aqui a minha Meu check-in diário aqui, né? Você tem algumas atividades pra fazer Pra acumular diamante, né? Aqui no caso a gente acumula diamante, tá? Aqui tem a parte de mineração também Que você vai melhorando Algumas coisas aqui Pra ir minerando mais tokens também E aqui a parte de airdrop Onde você conecta a sua carteira aí do Telegram, né? Pra poder também continuar Ganhando mais pontos de diamante, tá? Você, aqui nesse airdrop Você ganha essas moedinhas E ganha diamante Então vai farmando aí Aqui você tem o rank, né? E tudo mais Você tem o check-in diário que eu já fiz Os diamantes aqui também, ó Tá vendo? Vou dar o claim aqui, né? Então vai farmando Pra você poder acumular o máximo aí possível Beleza? Outro airdrop que eu quero mostrar pra você aqui Que indicado pelo FreeDurove É esse daqui, ó Deixa eu colocar aqui, né? O Baboon, tá legal? Que é um outro airdrop Que é de click to earn também A gente vai clicando aqui, ó Vai, né? Ganhando pontos, né? Ele já vai farmando aqui Automaticamente pra gente Vai passando de nível, tá vendo? A gente vai mudando de nível Aqui embaixo tem essa opção de mina aqui, né? Que você dá o claim aqui Também pra ir ganhando mais pontos Eu ganhei aqui, né? Mil pontos aqui, ó Fazendo esse check-in diário, tá? Você tem aqui a parte de convite Que você pode copiar E mandar convite pra alguém também E essa parte aqui do game Tá legal? Que você quer um click to earn, né? Você vai clicando aqui Você tem a parte de boost Pra dar uma, né? Uma aceleração aqui Enviando, indicando pessoas e tudo mais Essa parte Essa ferramentazinha aqui também, ó Que você pode reparar aí Pra poder melhorar o seu farm, né? Tem a parte aqui de boost também Tá bom? E também aqui, ó As quests Cara, tem várias quests aqui pra fazer, tá? Várias e várias quests Pra poder fazer aqui, ó E acumular mais pontos, né? Ou token Parece ser token Porque tem um Bzinho de babum, né? Que é o nome aí do aplicativo, tá? Tem um Bzinho aí de babum Eu creio que seja os toques Que a gente vai acumulando Ou pontos mesmo, tá? Depois a gente vai ver melhor Como que funciona Mas tem várias tasks Aqui, ó Pra gente fazer, tá vendo? E acumulando ainda mais pontos, tá? Você vê que tem aqui, ó Já o lance de bitjet aqui, né? É... Wallet e tudo mais Bitjet, né? Provavelmente pode listar Esse airdrop Então, assim Tá tudo bem no início Ainda desconhecidos E uma ótima oportunidade Pra gente poder pegar aí Três airdrops Airdrops no início, tá? E são três airdrops Que foram indicados aqui, ó Pelo airdrop Da FreeDurove Tá legal? Se você não sabe, né? FreeDurove Foi o airdrop Deixa eu colocar aqui pra você FreeDurove, né? É o airdrop Que era quando O cara do Telegram Foi preso lá na França, né? Foi criado esse airdrop FreeDurove E depois virou FreeDogs, tá? Ele mudou aí pra FreeDogs, né? E aqui em Quest Você vai ver que o airdrop Tá indicando aí, ó Esses três que eu mostrei Pra você aqui nesse vídeo Tá? Esse SEDEX TAP Esse Babu, né? E também esse outro Que eu mostrei pra você Né? Então, a FreeDogs Tá indicando aí, ó Ou fazendo parceria Com esses três airdrops Então, assim Eu só entro em airdrop Que tem um grande airdrop Por trás indicando Que tem alguma grande empresa Não entro em qualquer um Que surge do nada por aí, não, tá? Que é pra não ficar entrando Em scan de bobeira E nem perdendo meu tempo, beleza? Então, esses são os três airdrops aí Que eu mostrei pra você, tá? Os links vão estar abaixo Na descrição Faça, tá? No início É de graça Você não vai perder nada E o melhor Pra você ganhar dinheiro Com airdrops É pegar ele no início, tá? Não é quando tá perto De lançar, não É no início Que dá tempo de você Farmar bastante pontos Bastante tokens Pra ganhar, de repente Um belo airdrop Lá no futuro, beleza? Gostou do vídeo? Likezou no vídeo Pra fortalecer Se inscreve no canal Compartilha o vídeo O máximo possível, tá? Os links vão estar Abaixo na descrição Também no primeiro comentário fixado Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau